Foi, verdade. Ele fala... Então, resumindo, qual que é a dica que você dá para as mulheres que querem vir para os Estados Unidos e estão com medo? Bom, a dica que eu dou é que coloca bem o pé no chão, porque a história do outro não vai ser a sua história, a experiência do outro não vai ser a sua experiência, e você tem que vir ciente de que não é fácil. Aqui você não tem escolhas, aqui quando você chega você precisa aceitar o que você quer. E outra, gente, na verdade, a gente não quer que ninguém venha para passar uma dificuldade. Então, a ideia que eu tenho é essa, que realmente tem que vir com o pé no chão mesmo e se você tiver alguém para te receber vai ser muito mais fácil, se você não tiver você vai enfrentar dificuldades. e é um país de oportunidades imensas. Eu amo os Estados Unidos. E você está trabalhando ainda? Você tem as suas casas de faxina tudo ainda? Tenho. Tenho as minhas casas. Hoje eu tenho um trabalho, assim, que é surreal. Eu, hoje mesmo, ainda falei com a minha patroa que eu ia, que eu estava, assim, revelando, né? Como é que fala? Alcançando mais um sonho, que é o meu documento, né? E ela está toda feliz junto comigo, porque é difícil você chegar aqui em tão pouco tempo e estar no nível que eu estou, a não ser que você já tenha, assim, mãos que te carregam aqui, entendeu? É difícil. É difícil. ... ... ...